Você é ganhadora do prêmio Jabuti há oito anos, com o livro Matrizes de Linguagem e Pensamento. Ganhar o prêmio Jabuti não é uma decadência? Não. Olha, eu levei 27 anos para escrever esse livro. Ou seja, quer dizer, não fiz só isso. Mas ele foi amadurecendo gradativamente, levou 27 anos. Eu acho que, quando eu recebi o prêmio, eu falei, bom, acho que estou justificada. Podia ser só 26 anos. E o que é o pensamento? O pensamento? Esse daí é uma questão semiótica. É para você. Tudo que está presente à mente é pensamento. E é alguma coisa que a gente pode aprimorar, mas só aprimora com o diálogo, com o pensamento do outro. Você não acredita que a melhor coisa para fugir do pensamento é ter um outro pensamento? Mas é, claro. Estou semiótico? Está. Ou estou quântico? Completamente semiótico. É possível pensar que se está pensando? Não. Não. Não? Não, porque um pensamento, ele só pode ser pensado num outro pensamento. Quer repetir, por favor? Não entendi. Um pensamento só pode ser pensado num outro pensamento, porque você não pode pensar enquanto pensa. Você pode dar um exemplo concreto? Enquanto eu falei essa frase, quando você me falou, me dá um exemplo concreto, é porque você está querendo pensar o que eu falei. Então, você está, e eu, para responder, eu produzo um outro pensamento, claro que é um pensamento expresso. Tudo bem. Você diz aos seus alunos que pensar pode ser muito perigoso? Sim, eu digo, eu digo, porque quando a gente pensa e faz a crítica da realidade, isto produz um desconforto. E produz um desconforto porque nem sempre a gente pode investir os nossos esforços na transformação dessa realidade. O que cada um de nós pode fazer é muito pouco, mas, ao mesmo tempo, eu os incentivo no seguinte sentido. Que, por menos que a gente faça, a gente tem que lutar por transformar aquilo que a gente critica. Você não acha um abuso o se fazer pensar? Abuso no sentido de que o pensar envolve tempo e esforço. Mas, eu repito aquilo que eu já te falei, é compensador. Compensador existencialmente. Compensador na maneira como a gente se coloca na vida. Pergunta sua num artigo sobre memória externa. O que é o cérebro sem memória? Responda. Não é cérebro. O cérebro é memória. O cérebro humano e não apenas humano. O cérebro é memória. Quer dizer, não só, mas também. Quer dizer, quando a gente perde a memória, qual é a função do cérebro? Espera um pouco. Você acha que a gente vai saber tudo o que o cérebro tem na memória? Tudo o que tem no cérebro a gente vai saber? A gente não vai esquecer nada? Esquece. Ah, bom. Por isso eu escrevo. Eu sempre digo, por que eu escrevo tanto? Para não esquecer. A gente faz uma pesquisa e se não escreve, seis meses depois, ela vai embora. Você não pode dizer, felizmente, ela vai embora? O Nietzsche disse isso. Quer dizer, é preciso esquecer. Principalmente as perdas, as dores. Então, o tempo vai atenuando, porque a memória vai se apagando. Mas as coisas boas, infelizmente, também vão. Coordenadora brasileira do projeto Brasil-Alemanha sobre as relações entre as palavras e as imagens na mídia. No que deu isso? Isso foi um projeto bastante interessante, porque as nossas hipóteses se provaram todas equivocadas. Quando a gente faz um projeto intercultural, é difícil a gente vencer os preconceitos. Por mais que a gente tente, por mais que o pesquisador tente ser objetivo, nós tínhamos preconceitos, por exemplo, que o Brasil dá muito mais valor para a visualidade do que a Alemanha, que é uma cultura mais letrada. Mas o resultado da pesquisa foi que o tratamento que na Alemanha eles dão para a palavra e para a imagem é diferente do tratamento que o brasileiro dá no jornal, na publicidade. Olha, por incrível que pareça, olha, só para te dar o exemplo na publicidade. Quando os alemães vieram aqui, eles ficaram muito espantados com publicidade, outdoors na cidade, agora a gente não tem mais, né, com a cidade limpa. Mas outdoors na cidade de São Paulo, onde só tinha texto verbal, não tinha imagem. Então, a nossa hipótese, as nossas hipóteses foram caindo por terra. Equivocadas. Equivocadas. Agora, a pesquisa é feita para isso. Lúcia, me diz uma coisa. Amar é equivocar-se? Amar é sempre um logro. Portanto, é um equivocar-se. É um equivocar-se, claro. Representante brasileira na Academia Argentina de Artes. Ao que se deve esse trânsito fácil nos espaços mediáticos da América Latina? Desde muito cedo, eu comecei a frequentar esses ambientes internacionais. A gente precisa. E como eu acho que levo muito a sério aquilo que eu faço, então comecei a fazer muitos contatos, muitas relações fora do Brasil, não apenas na América Latina. Você não acha que quem quer se levar a sério nunca fica a sério? Eu não quero me levar a sério. Para que ser sério? Os políticos todos dizem que são sérios. Nós somos sérios, nós estamos fazendo tudo muito bem. Não há um que não diga que não é sério. Não, eu sou séria no meu trabalho e séria na minha vocação intelectual. E no resto? Não. Opa! Nem um pouco. Opa, calma. Nem um pouco. Calma, não quer. Não, não comece. Não exagere. Não. Não exagere. Não, o exagero é uma coisa sempre boa. Não, o que eu mais gosto na cultura brasileira é esse espírito lúdico. Ah, claro. É essa alegria, não é? O Oswald de Andrade falou, alegria é a prova dos nove. E é mesmo. O William Blake diz que o exagero é a sabedoria. Renato Fante, deve ser seu aluno, ele pergunta se a realidade do tempo está baseada somente no tempo ou no hábito. Em termos humanos, não há como separar o tempo do hábito, porque é o hábito que vai dando a continuidade da nossa consciência. Então, são duas coisas inseparáveis. A pesquisa que me deu mais confiança na vida foi a que eu fiz com os videogames. Você teve que jogar muito? Eu acho um pessoal meio, a mente meio lerda, sinceramente. Eu acho assim, se prende em algo, é uma fantasia. Eu acho que poderia ter algo melhor para as pessoas se prenderem do que no videogame. Você passa a viver definitivamente olhando para a tela, imaginando que você tem vida o tempo inteiro e vai matando uma atrás da outra. Você perde até o valor da vida? É cultura o videogame, né? Eu acho que é um pouco de cultura. Tem uns jogos que é um pouco violento, mas tem alguns videogames que é cultura. Ah, isso é mais jogo para meninos, não tudo para meninas. Acho que esse jogo aí não sou muito afinal. Estou viciada, só veio nos três diretos, sem usar o memory card. Eu testemunho as pessoas jogando, você sabe como é videogame. Ah! 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 Tchau, tchau.